Bom dia, pessoal. Como a gente já falou, nós somos uma música de chefieta, de alvorada. A gente se inscreveu agora de manhã. A nossa música está mais ou menos ensaiada, meio improvisada. E se a gente errar, você não vai perceber porque você não sabe a letra. E isso, vai abrir. Mila, a campanha da hora, com a senhora então, aventura sem fim, e o domínio do fusão. A promessa cumprida, dimensão sem demora, bacana, alma, raia, guerrida. Senhor, 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 Senhor Então, já que estou aqui no palco, vieram animar a galera, eu quero ver todo mundo de pé de novo e pra frente. Vamos lá, vamos lá. Olha a biografia. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, galera. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai dar de novo Vem, vem todo mundo, vem todo mundo Sentou o contrário para os meus todo mundo Vem todo mundo, vem todo mundo Vem junto, vem junto, vem junto Tem que ser tomando, tem que ser tomando Se não, vai ficar no meio Vai volta, vai volta, vai volta Galera agora, segundo círculo Tira no barato do mundo, segundo círculo Tem que ser tomando Diga Valeu, valeu